Tem gente lá atrás levantando a mão, aleluia Tem gente lá atrás levantando a mão Deus está entre nós Deus está entre nós Deus está entre nós Aleluia Com essa mão que você levantou Põe ela na direção do teu coração Põe a mão na direção do teu coração Eu quero orar por você Espírito Santo de Deus Hoje é um dia histórico para a nossa cidade Hoje é um dia histórico para todos nós Hoje é um dia histórico, Deus, para nossas famílias Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo Pelo que ainda há de fazer Em favor do povo de vida Obrigado, Deus, pela graça derramada Obrigado pela alegria de estar com o Senhor Obrigado por essa satisfação Agora eu quero orar por todos vocês Você que faz parte de algum igreja Você que é crente E precisa sair daqui abençoado por Jesus E mesmo você que não é e quer sair daqui abençoado por Jesus Você vai sair do teu lugar agora Agora Sai do teu lugar e venha até aqui a frente Eu quero orar por você Vou mandar um pouquinho Eu quero orar por sua vida Eu quero orar por sua casa Eu quero orar por você Você que faz parte de qualquer igreja Eu quero orar por sua vida Eu quero orar por você Glória seja nada a Deus Pode vir Deus tem uma palavra para o seu coração Eu digo Deus tem uma palavra para o seu coração A força da igreja está no poder da união O amor mais seguro Eu quero orar por sua vida Jesus, que abençoe a tua vida. Vem daqui a mim. Em Deus, Deus é meu descanso. Em Deus, Deus é meu descanso. Meu Deus, em Deus, Deus é meu descanso. Chame seu pai, chame sua mãe, chame seu irmão. Em Deus, Deus é meu descanso. Aleluia. Foi por você que ele se entregou. Foi por nós que ele se entregou. Foi por nós. Nada disso teria sentido se ele não tivesse se entregado em nosso lugar. Nada disso faria sentido. Eu quero orar por você e abençoar a sua casa. Eu quero orar por você. 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 Aleluia. Hoje é o mar de Deus em nossas vidas. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Chame seu pai, chame sua mãe, não fique com vergonha, porque Deus está entre nós. Aqui tem um preso que é que tem. Feche os seus olhos. Venha a mão na direção do teu coração. Venha, venha correndo, eu quero orar por você. Ainda há tempo. Há uma multidão aqui na frente, mas Deus conheça cada um de vocês pelo nome. Deus conheça cada um de vocês pelo nome. Deus sabe quem são vocês. Deus conheça cada um de vocês. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa. Espírito de Deus, aqui está o seu povo. É o povo trabalhador. É o povo que estuda. É o povo que dedica a tua vida. É o povo, Deus, que agradece ao Senhor todos os dias. Aqui, diante desse altar, está o seu povo. Eu quero apresentá-los em suas mãos e pedir ao Senhor. Marque a vida dos seus filhos, irmão. Marque a vida das famílias. Pai amado, que eles sejam protegidos, irmão. Amanhã, sabe-se lá quem vai ao trabalho. Sabe-se lá quem estão trabalhando ou não. Mas todos eles alimentam o jovem. Todos eles, Deus, querem viver a promessa, a vida do Senhor. E eu quero entregá-los em suas mãos e pedir a ti, ó Pai. Guarda os debaixos de suas asas. E não os deixe perecer. O mundo, Deus, pode estar vivendo um caos. O mundo pode estar vivendo uma crise. O mundo pode estar vivendo, ó Pai, uma história. Que vai de mal a pena. Mas em ti, nós cremos que passaremos por cima de tudo isso. A nossa família lhe pertence. A nossa casa lhe pertence. Deus, os nossos filhos lhe pertence. E é para ti que nós nos entregamos nesta noite. Renova a tua igreja. Renova o teu povo. Porque elas pertencem. Em teu braço é o meu descanso. Em teu braço é o meu descanso. Em teu braço é o meu descanso. Jesus, o meu descanso é o meu descanso. Aleluia, Deus está entre nós. Jesus Cristo, que porta e se abra pro teu povo. Pai amado, que famílias vivam dias de prosperidade. Pai amado, que a tua presença, Deus, nunca se abate dos corações. Pai amado, eu acredito na força do estudo. Eu acredito no intelecto humano. Eu acredito no trabalho que cada um dos seus filhos fazem. Mas eu creio piamente que sem o Senhor, nada do que está sendo feito poderia ser feito. Porque só o Senhor é o Deus que renova a nossa vida. Só o Senhor é Deus que renova a nossa história. Aleluia. Com as suas mãos no coração. Todos. Repete comigo assim, Deus. Nessa noite histórica para a cidade. Eu renovo a minha aliança com Jesus Cristo. Eu te agradeço pelo sacrifício. E a partir de hoje, a minha casa viverá em tua presença. Diga, o meu coração é seu. Diga, a minha casa é sua. Diga, eu pertenço ao Senhor Jesus. Diga, eu pertenço ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. É um abraço agora bem forte nessa pessoa que está para o seu lado. Diz para essa pessoa, se nós pertencemos a Jesus. Diz para ele, você pertence a Jesus. Diz para ele, sua casa pertence a Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem uma equipe próxima a você. Você que renovou sua aliança com Deus. Você que renovou seus votos com Deus. Procure essa equipe. Eles estão andando aí no meio de vocês. Ou venha aqui no lado esquerdo. Vá até essas pessoas e diga. Eu quero renovar minha aliança com Deus. E Jesus vai abençoar você de uma maneira sobrenatural. Que Deus abençoe o pingo d'água. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe tua família. Aplauda o nome de Jesus. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Queremos convidar aqui o irmão Lucas. Tem um trabalho a fazer. E você que ainda não é evangélico. Ainda não é crente. Quer tomar sua decisão. Você pode vir aqui a frente. Quando vai fazendo trabalho. Você vem aqui a frente. Tomando uma decisão para Cristo. Aqui esta noite.